Tá, namastê, bitch. Você tá bem, você tá legal. A gente quer saber. O quê? Olha o show de inteligência. Já começou bem, né? Essa ligação de pensamentos aí, essa conexão aí não deu muito certo. Não, 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 não. Conectei, não. Conectei. Não dá, mas vamos falar assim, ó. De novo, de novo, de novo. De novo, nada. Aqui não tem isso aqui, não. Aqui a gente mostra como a pessoa é, ó. Não tem tic-tac não tá funcionando. Gente, ela vai me bater daqui a pouco. Eu adoro esse canal. Se você não conhece, ó. Tá vendo aqui embaixo, aqui, ó. Tem o link deles. Oi, Austrália. Vai lá. Mas não é pra xingar, tá? Vai lá pra gostar deles. Você sabe que o povo vem aqui pra me carcar. Primeiro, eu adoro vocês. Obrigado por essa possibilidade de estar aqui no meu canal. Nossa, velho. É uma honra estar aqui, né? Você sabe que, assim, eu sou muito fã de vocês, né? E aí, eu não acreditei... Ao contrário, né? Eu sei que as pessoas me amam. É uma coisa que eu já tô acostumado, entendeu? Mas assim, mas eu também gosto de algumas pessoas. Que é o caso de vocês. Então, pra mim, é maravilhoso ter essa possibilidade de ter vocês aqui. Eu tô muito, muito, muito feliz. Aliás, quero agradecer, porque foram eles que gravaram isso. Então, sem mais, tá uma porcaria. Não é minha culpa, tá? É culpa dele, porque ele é o técnico, não é? Aham. Então, você já sabe, tá? Não tem nada a ver também com quem agita meu programa. Mas vamos pro que interessa. O que você quer saber? Vamos falar de vida? Vamos falar de vida? Vamos. O que vocês não gostam aqui da Ossola? Se fosse pra falar a verdade. É pra falar a verdade. Não, não vou falar. Não, quero saber. Fala. O que que... Chinês, velho. Ah, mas isso... Mas quem gosta? De que se disser, não odeia a gente. Mas assim, existe uma coisa assim da cultura que eles não se misturam, né? Eu vou falar pra ti. Antes eu não gostava de argentino. Argentino? É, porque eu sou de Floripa, né? Quem é de Floripa não gosta de argentino. Porque argentino só vai lá fazer bagunça. É verdade. Eu morei em Floripa. Os caras lá destroem Floripa, velho. É verdade. Destroem Floripa. Mas é que eles são até tranquilos, senhor. Não, também não são. Mas eu não tenho muito amor por eles. O andar dele foi que o vizinho de cima é argentino. É argentino? Nossa, que maravilha, gente. Mas é gente boa, pelo menos? Eu nem falo com ele. Não. Gente, o cara é enorme. Ele é gredão. Não se meta com ele, não. Porque o tamanho de cara é... De tanta amor que eu cantei por ele. E você, o que você não gosta aqui? É difícil encontrar uma coisa que eu não gosto. É mesmo? Eu sou apaixonada. Eu não gosto porque é longe de tudo. Ah, eu quero fazer uma viagenzinha rápida, sabe? Quero ir pra algum lugar diferente, que não seja na Austrália. E aí não dá. É mesmo, é muito difícil. Porque é longe, você tem que pegar um avião, você tem que... Quatro horas de viagem, três horas de viagem de avião, uma passagem aérea, às vezes os caras, sabe? Não? Mas mesmo assim bem mais barato do que você pagaria no Brasil, né? Ah, com certeza. Com certeza, com certeza. O que você mais gosta? Segurança. 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 Vou de andar na rua de qualquer jeito que tu quiser, com relógio, com óculos. É estranho, né? É, cara. Muitas pessoas abrem computador, tablet, assim, transporte público, qualquer lugar e nada acontece. É muito esquisito. Isso pra mim é uma coisa que é impagável, assim. Pra mim é... Porque talvez o povo não vai saber, né? A gente tem o Benjamim de cinco meses. É o baby! Nasceu aqui na Austrália. E aí a gente tem a sensibilidade, né? A gente pode passear pra lá e pra cá com ele de carrinho. Uma coisa que no Brasil isso não é possível. Com a nossa família aqui que a gente percebeu que eu falo, nossa, a gente pode ir passear de ônibus, a gente pode passear na calçada porque tem rampa, porque tem como a gente ir passear de carrinho. Tá preparado, né? Qualquer lugar da Austrália que você vai é tudo preparado pra qualquer situação. É maravilhoso. Vou falar nisso, a gente tá nesse lugar maravilhoso. Que nem sei qual o nome. Qual é o nome desse lugar? Colarói. Colarói. Parece Polarói de uma coisa assim, colorante. Colarói. Quando eles me falaram, a gente vai gravar em tal lugar, eu falei, não conheço. Eu falei assim, ó, depois de DUI, isso aqui é... Olha isso aqui atrás, que coisa mais linda. Tá, eles moram no paraíso. Isso aqui é maravilhoso. Aliás, obrigado por essa oportunidade. Bom, você sabe que aqui nesse canal nada faz sentido, né? Porque eu falo, nem falei porque eu tô aqui. Enfim, eu tô aqui porque eu adoro esses dois. E já era a hora, né? Porque quantos anos já que a gente se conhece? Tem muito tempo, né? Quase cinco anos. Cinco anos que a gente tá aqui? Meu Deus do céu, eu sou uma pessoa muito insuportável mesmo. Porque, ó, sempre acontece alguma coisa. É uma pessoa ocupada, né? É. É. É uma pessoa chique de trabalho, né? Não para, velho. Não para. É uma pessoa mentida. Mas hoje vocês foram agraciados. Eu sei que vocês estão estagiados, não estão? Nossa, alegria é pura, assim. Meu Deus, não consigo. Não consigo nem me expressar. Olha, olha a pauzinha. Mas, viu, do que uso do céu? Não, não, cara, é verdade. Era só o rosto dela. Ah, é? Olha, mas é. Que geminiano. Baternidade faz bem, né? Faz bem. Não, mas, ó, sério mesmo. É assim, pra mim, é legal quando a gente tem essa possibilidade de sentar com a gente. Quem tá me ligando nesse momento? Não, não importa. Como assim, gente? Quem é que tá me ligando? Com certeza. Eu pensei que ia apertar no lado do óculos aqui pra ver a tela. Não tem preço, assim, essa possibilidade de estar conversando com vocês. E de saber um pouco mais da história de todos vocês. Aliás, toda essa história, um monte de coisa, tá tudo no canal deles dois, tá? Vai lá. Tá aqui embaixo. Lá o papo foi muito mais inteligente, foi muito mais agradável. Porque existe um roteiro, existem pessoas por trás. O meu é tudo feito de qualquer jeito, mas enfim. Aí eu queria falar outra coisa com vocês. Como é que vocês estão vendo o momento de tudo que tá acontecendo no Brasil agora? O que vocês acham no Brasil? Existe esperança? Não existe esperança? Não é pra gente falar mal de presidente, ou seja lá o que for. Mas o que vocês esperam no Brasil nesse momento? Olha, eu acho que assim, a gente não tem planos de voltar pro Brasil, mesmo com o nascimento do Benjamin. Vocês vão ver lá no canal que a gente tá no visto de estudante, mas a gente permanece aqui na Austrália. A gente tá batalhando pra continuar aqui e a gente vê assim como o Brasil é um futuro distante. Quem sabe um dia a gente volte, mas daqui uns 10 anos, uns 15 anos. Ok. Quem sabe um dia a gente volte e a gente nunca sabe o futuro. A gente vai falar, nunca vamos voltar pro Brasil. Um dia pode ser que a gente volte, mas não será agora, não será daqui a 5 anos. Porque querendo ou não, né, Emerson, aí não queria estar aqui. Se fosse por nossa vontade mesmo, aí não queria nunca sair do Brasil. Mas isso que você falou, eu acho que é a sensação de todo brasileiro quando sai do Brasil. Todo mundo, todo mundo. Porque não é tua terra, sabe? Não é teus amigos de verdade que estão aqui, sabe? Só que não é aquela coisa de ter a família perto, ter aquela coisa de família mesmo. É isso que eu sinto mais falta. Eu concordo. Mas sabe que já saiu uma pesquisa recente que mais de 90% dos brasileiros, se tivessem oportunidade de emprego fora do país, sairiam do país. É mesmo? Sim. Não é assim. Ah, meu sonho é morar na Austrália. Eu quero morar na Austrália. Eu quero sair. Eu quero ir morar. Eu quero sofrer, né? Quero sofrer em outro lugar, longe da minha família, longe dos meus amigos. Eu acho que não é isso. Eu acho que o que empurra as pessoas é eu quero fugir da violência, eu quero fugir de salários mal pagos, eu quero fugir de não ter mais estabilidade financeira. Eu acho que é isso que empurra as pessoas. Não é nada empurra. Ah, eu quero sofrer, né? Eu vou mudar porque eu quero sofrer. Porque você vai sofrer. Porque você vai sofrer, não é maravilhoso em todo. Ninguém se muda pensando nisso, né? Todo mundo se muda no que está deixando para trás. Isso é interessante. Por que a gente escolheu a Austrália? Por que tem o maior salário do mundo? É verdade, é o maior salário mínimo do mundo. E a gente poderia trabalhar e estudar. Apesar de tudo de ter o maior salário mínimo do mundo, também o custo de vida é um absurdo. Uma coisa leva a outra. Sim. Mas será que você morando, por exemplo, Sidney Melbourne, mas por exemplo, será que morando em Brisbane, morando em Adelaide ou Perth, você vai pagar menos, mas será que você também não vai ganhar menos? O salário mínimo é mínimo. Não tem como você diminuir o salário. Nossa, mas aí, olha, 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 cuidado com você inteligente, mas o salário mínimo é mínimo. Então não dá para ser o mínimo do mínimo do mundo, meu Deus do céu. Isso porque eu falo que eu sou inteligente, mas tá bom, eu não sou inteligente, mas sou bonito. Não dá para ter tudo na vida, né? É, mas sim. Não dá para ter tudo na vida, né? Pelo menos alguma coisa. Eu tenho essa característica. Eu tenho essa característica que eu falo as coisas que eu penso. sabe? Tipo, as pessoas não querem amizade comigo porque eu falo a verdade, velho. Mas eu acho que talvez esse seja o motivo de ser uma pessoa de poucos amigos. Porque... Só ficam os que interessam. As pessoas ficam assustadas comigo. Eu sei que as pessoas ficam assustadas. E eu comecei a reparar nisso. Mas ele não me incomoda de verdade. Mas se, tipo, se a pessoa estiver falando coisas e eu não gostar, velho, eu vou falar. É da sua característica. Dá para perceber. Sabe, eu não consigo, velho. Eu não consigo me aguentar. Ele vai falar, não concordo, não, não é assim. Não tem um lado político. Não tem. Não tem. Eu não consigo aceitar. Se tu tiver errado, eu não vou falar assim, ah não, tudo bem. Olha. E eu fico do lado só quieto, né? Eu não consigo, velho. Eu não consigo. Mas não acontece comigo, porque eu estou sempre certo. Mas esse é meu pensamento também. Qual o seu signo? Eu sou escorpião. Eu sou aquário. Eu sou mais de boa. É... Aquário... Só que a minha... Aquário naquele que está 100 anos à frente... Gente... É... E você? Eu não lembro. Não lembro o seu signo também? Não, é só Gênesis. Como é que o seu signo te ajuda na Austrália? O seu? O meu? É. Eu consigo ver o lado... 100 mil e uma pessoa de um dia. Não, é... Flexibilidade, né? E eu consigo ver o lado das pessoas, o lado bom, o lado ruim. Consigo trazer minha positividade sempre no meu dia. Nossa! Que pessoa fantástica. E o que que... Incrível. É muito tempo do meu lado? Você sabe isso? Acontece? A pessoa já vai ficando igual, né? Meu Deus. E o seu? O que que ajuda? Eu consigo ler as pessoas. Ah? Eu sei... Eu sei o jeito da pessoa. Eu sei que a pessoa está pensando. Eu sei tudo só de olhar para ela. Pelo amor de Deus. Vamos voltar. Vamos voltar. Olha lá que bonito. Não, mas isso é porque eu tive um pouco de psicologia na faculdade também. Vixe! Então, como eu trabalhava como personal trainer, eu era tipo um psicólogo e personal trainer. Ah! Todos os personal trainer são assim. Tem que ser, né? Tem que ser. Então, eu trabalhei 10 anos como personal trainer no Brasil. Meu Deus do céu. Por isso que ele... Por isso que esse cara tem... Olha o tamanho do Brasil esse cara, gente. Pelo amor de Deus. Eu fiquei assustado. Foi a primeira coisa que eu falei, não foi? Foi. O cara é grandão, gente. Eu já achava grande no vídeo, mas aqui eu estou me sentindo magrelo. Ó, você está proibido de ficar grandão perto de mim. Porque eu estava me sentindo magrelo nesse vídeo. Vamos falar de uma coisa que eu não tinha falado antes? Tatu. Você gosta de tatu? Sim. Você tem? Tenho. Tenho essa daqui. Uma estrela que não conta, que é minúscula. Eu fiz quando eu tinha 14 anos. Tá. Faz assim pra gente. Não dá pra ver, mas assim, porque nem conta. Nem dá pra ver. Nem conta. Durou menos de um minuto pra fazer. Aí tenho um bumerangue aqui. Austrália. E tenho uma frase aqui. Que é? Em inglês. Que é... Só uma coisa torna os sonhos impossíveis e medo de fracassar. Nossa! Ah! Eu sou suspeito, né, cara? Eu sou tampado. Eu adoro tatu. Eu tenho uma... Eu tenho... Eu não sei onde eu tenho. Aqui. Eu tenho uma aqui. Até é aquela discleta, né? Aquela que tu machina discleta. É! Gente, o que que vocês acham que eu não... Falei no meu canal até hoje? Ó, são anos e anos e anos de canal, hein? Sobre as coisas burocráticas. 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 Que não tem tanto aqui, né? Sobre a Austrália. Não fala sobre visto. É. Não fala sobre visto. Sobre a sua vida na Austrália. A gente não sabe muito... A vida fala um pouquinho. Não, a gente não sabe muito sobre o Emerson. Falando de burocracia, esse monte de coisa, por que que eu não falo no canal? Porque eu já moro há muito tempo na Austrália e eu já sou australiano há muito tempo. Então a minha realidade é totalmente diferente. Eu não consigo mais entender do mesmo jeito que vocês entendem. Eu não vivo mais a vida do brasileiro que está tentando ganhar a cidadania australiana. E isso vai acontecer com vocês também. A não ser que vocês, por exemplo, mesmo conseguindo a cidadania australiana, fiquem só trabalhando com isso. Que não foi meu caso também. Então pra mim é muito complicado alguém falar Emerson, fala alguma coisa sobre a nova lista. Eu até falo sobre a nova lista. Eu coloco a nova lista. E aí vem um monte de gente reclamando. Que porcaria de vídeo que você fala, 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 fala e não fala nada. Mas é o que eu falo. Eu comento sobre alguma coisa. Eu comento sobre a lista, por exemplo, de profissões da Austrália. Mas eu não falo o que você tem que fazer, como você vai... Porque não é a minha realidade. Então se você quiser saber esse tipo de coisa, vai no canal deles. Olha o jabá que a gente tem. Né? É claro, né? Vai no canal deles, por que tem isso. Como a gente fala, tem o lado burocrático e tem o lado prático. Não tem? Temos. Então, e qual que é o canal de vocês? Oi Austrália. Oi Austrália. Tá, e qual que é o canal? Oi Austrália. Oi Austrália. Qual que é o canal? Como assim? Oi Austrália. A gente tá falando oi Austrália. E qual que é o canal? É muita inteligência pra mim. É muita inteligência. Só pra gente repetir que o nome do canal é... Oi Austrália. Oi Austrália. Não é que eles estão falando oi Austrália. Tudo bem? É difícil, é difícil ficar perto de mim, né? Sim, sim. É muito difícil. Eu sei, é muito difícil. Eu não tenho nada de falar nada. Mas ó, a gente não tem muito tempo. Que pena. Ahhhh. Ahhhh. Que é tanto ficar aqui até amanhã. Olha como eu falei. Falei, cara. É que eu falei, cara. Gente, isso é assim. Eu tô sendo uma doçura aqui, né? A gravidez deixa assim com esse bom amor. Não, de verdade, assim. Ó, vamos falar sério agora. Você sabe que eu brinco muito. Eu sempre tenho que trazer isso nos meus vídeos. Eu gosto de falar sobre tudo, falar sobre nada. Eu não quero fazer do meu canal um canal específico, um nicho sobre alguma coisa. É um canal pra eu falar sobre besteira, pra eu me divertir. E eu gosto muito quando eu tenho a possibilidade de trazer pessoas que eu admiro, pessoas que eu gosto pra brincar. E do mesmo jeito, eu acho que quando a gente brinca, a gente acaba conhecendo um pouco também das pessoas. Isso é muito legal. Então assim, se você quiser ver o lado sério, por favor, mais uma vez, ó, aqui embaixo na barra de descrição, vai ter o vídeo onde eu participo do canal deles. Que assim, vamos falar a verdade. Eu brilhantei o canal de vocês, né? Claro. Deixou mais bonito, né? Deixou mais bonito, né? Deixou mais bonito. Mais bonito. Ele não falou inteligente. Não, inteligência eu não vi na hora do salário fixo ali, né? Salário mínimo fixo, é. Olha, mas isso foi no meu... isso foi gravado aqui? Eu nem sei mais se foi gravado, mas não foi gravado. Por que, ó? Graças. A gente tava falando duas horas. Tá gravando, gravando, gravando? Não tem ideia da câmera deles. Eu me lembro que quando eles tiraram a câmera, eu falei, nossa, o que que é isso? Aí eles falaram assim, não, é que a gente tá investindo no canal. Eu falei, nossa, tão investindo mesmo. A Austrália tá fazendo bem pra vocês, né? Tá fazendo bem. Vocês não tão vendo a coisa. Olha isso. Vocês não tão vendo tripé. Olha isso o quê? Olha isso a beleza. Ah, mas isso é natural, né? Tanto que hoje... Eu assisto tanto vídeo de vocês que ele tá sempre com aquele óculos redondo. Que eu adoro aquele óculos. Eu adoro. Vocês sempre podiam me dar de presente. Entendeu? Eu adoro aquele óculos. Fica a dica. É, fica a dica. Eu tava esperando aí no vídeo óculos hoje. Não, só pra mostrar os olhos. Só pra mostrar que tem olho verde, né? Mas a gente metida... Sabe por quê? Porque a primeira impressão é que fica, cara. Não dá, né? Você que tá passando isso pras pessoas. Você contagia as pessoas. Eu tô dizendo assim... Quando a gente é belo, a gente não fala essas coisas. A gente não fala, olha como é bonito meu olho, meu olho castanho, né? Que nem a gente tá falando assim da minha inteligência artificial, com meus óculos, né? Mas assim, precisa, né? Ó, a gente sabe que você é bonito, mas eu sou mais. Preciso mais. Não, então pega. Então não pega aí. Não, não. Para! Vamos combinar assim, tá? Só que assim, ó. Eu sou uma bonita e mais forte. Entendeu? Então eu sempre vou estar ganhando. Ó, gente. A gente tá falando de um monte de coisa. É uma pena porque eles estão me dando sinal pra gente parar de gravar. Porque se dependesse de mim eu ficaria horas. Porque eles são uma simpatia. Não tanto quanto eu. Mas são uma simpatia. São pessoas fenomenais. E falando sério agora, eu sou fã de carteirinha. Eu já gosto muito tempo do Canal dos Dois. Gosto de verdade. Vocês sabem disso. Mesmo eu não estando tão presente. Eu sei que eu sou uma pessoa que eu não tô muito disponível. Porque eu acho que é um pouco difícil. Trabalho muito. Trabalho muito. Enfim. Mas eu acho que a gente tem que se doar um pouco mais. Só que assim, pra mim é muito legal ter essa oportunidade de conhecer duas pessoas que eu gosto tanto. E eu acho tão legal o que vocês fazem. E eu espero que vocês cresçam cada vez mais. Eu espero que o canal de vocês bombe. porque, de verdade, pra mim hoje vocês são a maior referência do que é a Austrália vista pela lógica de um brasileiro. Então é muito legal. Não perca isso. Não perca essa essência. Porque vocês vão muito longe ainda. Obrigada. Eu enxergo tranquilamente vocês com um milhão de assinantes. Fácil. E quando isso acontecer, vocês não sejam bestas de não me convidar. Daí no próximo vídeo, quando a gente tiver um milhão, é vinhozinho aqui. Eu vou estar forte. Vai estar forte. Vai ter um vinho. Uma tábua de frio. Um bem correndo aqui no meio. Um bem vai estar correndo. Nossa, a gente não imaginou? Que legal. E é isso, ó. Tá postado aqui. Porque a gente ainda vai se encontrar muito, tá? Vamos. E é isso. Gente, muito, muito obrigado. Vocês queriam deixar algum recado, alguma coisa? Eu quero agradecer. Eu quero te agradecer muito. Porque o Emerson foi referência pra nós antes de vir pra Austrália. E hoje a gente tá aqui conversando com ele. Depois de cinco anos de Austrália. Depois de cinco anos que a gente conseguiu falar com ele. É muita emoção, né? É muita emoção. Ela tava chorando ali. Eu chorei um monte quando eu vi ele. Quando eu cheguei perto dele. Eu sei. É muito difícil. É de verdade, cara. Eu choro quando eu me vejo na espelha igualzinho. Eu falo, meu, você existe. Ai, que horror, meu Deus do céu. Ó, se você é fã da Joelma, você sabe, né, que não vai dar certo. Vai no canal deles, mas não é pra xoxar, tá? É pra gostar deles. Vocês fãs da Joelma? Não tem nada contra. Eu tenho tudo contra. Eu tenho tudo contra. Eu tenho tudo contra. Mas, enfim, se você gosta da Joelma, gostem deles também, tá? A única coisa que eu gosto é que ele bate o cabelo igual. Nossa, a mulher bate o cabelo igual. É, gente. Como eu detesto tudo dela, gente. Mas tudo bem, abafa. Ó, é isso. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente tem encontro marcado. Talvez a gente, né, tem encontro marcado mais pra frente quando a gente tiver fortão. Aham. Muito em breve. Mas a gente tem encontro marcado no próximo vídeo. Vamos fazer assim. Quando a gente tiver forte, a gente faz um vídeo falando sobre musculação. Tá. Mas, peraí. Treinando. Treinando. Sem camisa. Sem camisa, treinando, sol. Eu até caí, ó. Viu o sol na frente da praia, treinando naquela academia na frente da praia. Mas você acha que eu vou ser besta? Porque daí você vai estar sempre melhor do que eu, nem pensar. Nada, cara. Eu sou pai agora. Eu sou pai agora. Agora eu sou pai. Não é assim. Desculpa dele. Combinado. Então é isso. A gente tem encontro marcado no próximo vídeo. É isso aí, Rata. E... Namaste. Namaste vídeo. Tchau. Tchau.